WG Splatfuck lançou, fudeu Mili Dukes, trala na quebra, fita na placa Radar não pega, quer ver os menor da Pelé Conhece toda quebrada, eles na bota e nós dando risada É que hoje nós tá fortão, e esse fim de ano até o Noel vai vir de carretão Draque do jeito que elas gostam, de juju no corte, naipe de vilão Solta o foguete na mão do menor, vira até bode Nós xaviou, deu meia noite, eu sumi Tava tirando de giro até travar o motor Solta o foguete na mão do menor, vira até bode Nós xaviou, deu meia noite, eu sumi Tava tirando de giro até travar o motor Fim de anos, no lecote, na quebrada Põe no bigode, desentoca as multistrada Meia, meia, zera, que é cavalo de bandido Até o reforço aéreo tentou, mas saiu perdido Liberdade pra todos, meu sangue bom Atividade com os que ficou no mundão Natalzão, passar de varadeira mil Solução dos problemas, ela sorriu 244 não é crime, os menor de chava Chupro nos quebrão, mandando grau de lombada Curva e estrivo, pega fogo Na 19 o desacato é o bonde dos moleque doido 244 não é crime, os menor de chava Chupro nos quebrão, mandando grau de lombada Curva e estrivo, pega fogo Na 19 o desacato é o bonde dos moleque doido 40 policiais participaram da operação batizada de Cilindrada É o WG Explode Funk, tá bom? Nós saímos da mata tipo o Valentino Rossi A vida pra princesa que nós tá cheio de bode Tradas da bunda grande, sem traseira, basta as motos A vida, o Noel, que esse Natalzão é nosso Tá tendo o Tenereto, tudo as nove, espidão NCK, Vazak, Aveston e o Taigão Esticar até placa proibido, grau e giro Vai falar com o Dunham, que daqui não tô te ouvindo E os boli e bração, menorzinho, põe no bolso Espica, fé, com leite, esse é o QG dos perigosos Tá tendo até surpresa, guardada pros invejosos Tá tendo até surpresa, guardada pros invejosos É bololô, bololô, papo de travar os motor Bololô, bololô, plá, plá, plá É bololô, bololô, papo de travar os motor Bololô, bololô, plá, plá, plá Blá, plá, plá, plá Blá, plá, plá, plá Obrigado.